Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovanna Gui do Nutricionista e hoje eu vim falar sobre coisas que você não deve comer no café da manhã caso você queira mudar o seu corpo de vez. Se você quer emagrecer, desinchar, queimar gordura, ter um corpo mais bonito, se sentir mais leve, ficar mais saudável, você deve mudar um pouco o seu padrão de alimentação. Não só o café da manhã, claro, todas as refeições do dia. Mas no vídeo de hoje eu quero focar na primeira refeição, que às vezes faz toda a diferença no resto do seu dia. Se você quer transformar o seu corpo de verdade e não voltar a ser o que era antes, você precisa aceitar que o seu padrão de alimentação tem que ser diferente. Não pode só comer o que a cultura impõe pra gente. Ah, mas todo mundo come isso, o que eu vou comer? Não tem outra coisa pra comer, é o que o pessoal fala, né? Mas, dê uma olhada em como está o corpo da população em geral. No mundo todo, não só no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, não só na Europa, em qualquer lugar do mundo as pessoas não estão com o corpo bom, não estão saudáveis. Por quê? Porque ficam presas ali na cultura e não comem as coisas corretas. Então você tem que abrir a sua mente. Se você come de forma diferente, o seu corpo responde mais rápido. Para o vídeo de hoje eu separei sete grupos de alimentos que você não deve mais incluir no seu café da manhã. Então, vamos lá. Gente, rapidinho antes de começar o vídeo, quero mostrar uma novidade que o YouTube tem agora. Tá vendo essa barrinha embaixo do título que tem o like, dislike, compartilhamento e tudo mais? Se você deslizar pra esquerda, assim, ó, você vai ver esse coraçãozinho escrito thanks em inglês ou valeu em português. O que é isso? É uma forma que você tem agora de dar um pequeno apoio para os YouTubers que você gosta. Então, se você clica nele, ó, vai aparecer aqui uma pequena doação que você pode fazer para o ou os canais que você gosta, que você gosta, que você aprende alguma coisa e que você quer que esse YouTuber continue esse trabalho. Então, eu gostaria de pedir, caso você possa, dar uma pequena contribuição aqui para o meu canal. Eu fico muito grata e que você receba em dobro. A moeda provavelmente vai mudar de acordo com o país em que você está. Então, se você estiver nos Estados Unidos ou na Europa ou no Brasil, a moeda vai ser de acordo. São valores pequenos, né? Tem desde um valor menor até um valor maior. Então, o que você puder, eu agradeço muito. Se o meu canal te ajuda de alguma forma, se você consegue ter benefícios no seu corpo, na sua saúde, no seu estilo de vida, eu agradeço muito. Eu tenho certeza que a vida vai te dar em dobro. Muito obrigada e vamos para o vídeo. O primeiro grupo, óleos vegetais refinados. Aqueles amarelos de cozinha muito tradicionais. Todo mundo já usou isso, usa como óleo de canola, de soja, milho, todas as baratinhas de mercado. Hoje, já sabemos que esses óleos são super inflamatórios. Eles são riquíssimos em gorduras trans. Então, eles incham o seu corpo. Eles inflamam o seu corpo. Eles favorecem o acúmulo de gordura, o aparecimento de doença. Quem come muita gordura trans, tem mais chance de ter colesterol elevado, gordura visceral, que é a gordura ao redor dos nossos órgãos, aqui do abdômen, principalmente fígado. Tem maiores chances de desenvolver doenças cardiovasculares, câncer. Então, você não pode começar o seu dia com esse tipo de gordura. Se você faz alguma preparação que leva óleo, seja um bolo, um omelete, alguma coisa cozida, refogada, que tenha óleo vegetal amarelo, substitua esse óleo imediatamente por algum tipo de óleo mais saudável. Número 2. Açúcar. Não coma açúcar no seu café da manhã. Quase todo mundo que não segue uma dieta mais regrada tem um monte de açúcar no café da manhã. Seja só aquele açúcar branco no cafezinho, ou seja açúcar no suco, seja açúcar no cereal, na bolacha. Várias coisas que têm açúcar são muito prejudiciais. Vários aspectos. Primeiro, quem come muito açúcar de manhã estimula a vontade de comer doce no resto do dia. Quanto mais rico o seu café da manhã é em açúcar, em carboidratos, em coisas refinadas, pior vai ser o seu controle alimentar durante o dia. Você vai querer beliscar toda hora, você vai querer comer carboidratos, você vai ter dificuldade de se manter numa dieta low carb, por exemplo, caso você esteja seguindo uma. E não vem com essa história de açúcar mascavo, açúcar light, açúcar orgânico, demerara. É tudo açúcar. Mel, açúcar. Tem que treinar o seu paladar pra se livrar do açúcar, pouco a pouco. Não vai ser em um dia, mas o ideal é diminuir as quantidades, colocar na sua cabeça que você precisa se livrar do açúcar. Sem contar que açúcar estimula o cúmulo de energia, o que estimula o cúmulo de gordura muito rápido. Você aumenta os seus níveis de cansaço. Quando você come coisas com açúcar, você tem aquele pico de energia e logo você já fica cansado, com sono, preguiça o dia todo. Açúcar também inflama, causa aparecimento de doenças, infecções, inflamações. Mexe muito no seu cérebro. Pessoas muito viciadas em açúcar criam aquele vício e começam a ter alterações de humor, depressão, ficam bipolares. Então, muita coisa que a população tem enfrentado hoje em dia, problemas emocionais, vem do excesso de açúcar. É uma das causas. Número 3, mais um grupo de alimentos que você tem que excluir do seu café da manhã. Cereais refinados e farinhas. Qualquer tipo, gente. Mesma coisa do açúcar. Faça uma redução gradual. Eles também incham muito, dão barriga, aumentam os níveis de inflamação. Sem contar que muitos desses cereais têm glúten. E hoje em dia já sabemos que várias pessoas são intolerantes ao glúten. É só tirar glúten da alimentação que a pessoa já desincha, já perde barriga, já consegue até definir o abdômen. Só de tirar glúten e essas farinhas e cereais refinados. E eles também têm muita adição de açúcar e outros produtos químicos, produtos industrializados. Dependendo do cereal, tem até corante, muitos conservantes, muitos adoçantes artificiais. Tudo vai depender do tipo. Número 4, bolachas e biscoitos de qualquer tipo. Muito açúcar, muita farinha refinada, vão despertar sua vontade de comer, vão causar aquele estufamento, aquela má digestão. E as bolachas e biscoitos têm alto índice de gordura trans. Eu não acredito nessa coisa de que diz sem gordura trans. Às vezes a porção de dois ou três biscoitos tem zero ponto alguma coisa de gordura trans. E aí a indústria deixa, permite colocar no rótulo que aquilo é zero gordura trans. Mas ninguém come duas ou três bolachinhas. São raros os casos. Geralmente as pessoas comem mais unidades. E aí quando você acumula 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2... Acaba dando uma quantidade maior de gordura trans. Então não se deixe enganar pela indústria. Sem contar que biscoitos e bolachas são super calóricos. Novamente, cheio de farinha, cheio de açúcar, cheio de conservante, cheio de corante. Ainda mais as recheadas que tem aquele recheio todo artificial, aquilo é um veneno. Pra criança, então, nem se fala. Tem que tomar muito cuidado. Número 5. Leite e derivados que sejam muito embalados, processados e pasteurizados. Eu particularmente não indico o consumo diário de nenhum tipo de leite derivado. Principalmente pra quem quer secar e emagrecer. Hoje em dia já sabemos que a qualidade do leite, do queijo, iogurte, por mais que seja desnatado, sem lactose, são todos ruins. A indústria do leite está diferente do que era muitos anos atrás. As vacas são criadas de forma diferente. Esse leite é extraído e processado de uma forma diferente. Muitos dos leites, queijos e iogurtes têm produtos químicos. E mesma coisa, desnatado tem produto químico também. Eles tiram a gordura do leite, às vezes acrescentam algum produto químico pra manter aquela espessura perto, parecida, do leite integral. E leite sem lactose? Leite sem lactose continua tendo lactose. O que a indústria faz é colocar a enzima lactase pra pessoa conseguir digerir um pouco melhor. E queijo branco? Às vezes queijo branco vem naqueles pacotinhos, naquelas caixinhas cheias de produtos químicos, cheias de corante, conservante também. Ou seja, não é um produto bom. Algumas pessoas tiram leite e derivados e não veem diferença alguma. Mas grande parte das pessoas que tiram... E eu já falei de leite muitas vezes aqui no canal e sempre vejo nos comentários, praticamente todo mundo me fala. Gi, tirei leite e derivados faz duas semanas, três, quatro semanas e já vi diferença na barriga. Nunca mais tive rinite, nunca mais tive bronquite, nunca mais tive dor de cabeça. Minha barriga desinchou? Não tenho mais gases? Meu intestino voltou a funcionar melhor? Então caso você consuma muito leite, queijo e iogurte, faça o teste. Número seis. Frituras. Não consuma nenhum tipo de fritura no seu café da manhã. Fritura, a gente já sabe que grande parte delas é veneno. Principalmente se for uma fritura que você comprou na rua, que eles usam aqueles óleos velhos. Ou que fazem uma fritura de imersão muito grande. Fritura logo cedo vai te dar uma sensação de inchaço, barriga estufada, má digestão, azia, gastrite, refluxo. O que tem de gente por aí reclamando que tem refluxo, gastrite, azia, às vezes é por causa de fritura. Principalmente se for logo cedo no dia. Então, corta isso. E por último, número sete. Qualquer tipo de embutido e até mesmo carne. Mesmo que seja uma carne natural. Por quê? Carnes e embutidos, eles têm uma digestão mais difícil. A proteína da carne, a proteína animal, tem uma digestão mais difícil no nosso corpo. Então, se você come aquilo logo cedo, você fica muito inchado. Novamente, aquela sensação de peso, de inchaço, logo de manhã. Sem contar que, principalmente no caso dos embutidos, que tem muito sal, muito corante, muito conservante, muito produto químico. Aquilo satura o seu paladar logo cedo. Ou seja, muda o seu paladar para o resto do dia. Então, quando você chega no almoço, no jantar, que você quer fazer uma refeição mais leve ou mais saudável, aquela comida tem um gosto horroroso para você. Por quê? Você já saturou o seu paladar logo cedo com um monte de sal, às vezes até mesmo açúcar. Salsicha, por exemplo, tem açúcar. Então, quando uma pessoa está acostumada a comer muito sal e muito açúcar, ela vai comer um negócio que não tem muito sal e muito açúcar, aquilo tem um gosto horrível, ela nem quer comer. Então, você tem que logo cedo começar a tirar açúcar e sal da sua alimentação, para que o dia flua melhor. Agora vem a pergunta, né? O que comer de manhã? Mas não sobra nada para comer. Ai, mas não pode comer mais nada. O pessoal parece que tem uma mente fechada, às vezes. Muita gente que passa aqui pelo canal, que não acompanha os vídeos, às vezes achou um vídeo aleatório, fica fazendo essas perguntas nos comentários. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal de melhores alimentos, de alimentos bons para comer, os melhores alimentos do mundo, alimentos mais saudáveis, alimentos low carb, os meus alimentos preferidos. Tem vários vídeos aqui no canal. Só procurar Giovana Guido Alimentos, Giovana Guido Melhores Alimentos, que vocês vão achar vários conteúdos. Mas se você quiser uma coisa mais específica, eu também tenho o meu Clube Afit, que é um site onde você se torna membro para ter acesso exclusivo a vários conteúdos meus. E você vai achar receitas, cardápios, sugestões do que comer em cada refeição, para que você possa melhorar pouco a pouco o que você come, dar uma olhada nas minhas ideias, nas minhas sugestões, nas coisas que eu como, nas coisas que eu indico, principalmente para quem quer emagrecer, perder barriga, desinchar e tudo mais. Eu vou deixar linkado abaixo, quem quiser dar uma olhada, ou você acessa o meu website, giovanaguido.com.br barra clube. Facinho. Combinado, gente? Então, como eu falei no começo, se você quer mudar, se você quer ter um resultado de vez, parar de ficar patinando, tem resultado, volta. Emagrece e engorda. Emagrece e engorda. Para com isso. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar seus hábitos, que aí você vai conseguir mudar o seu corpo. Obrigada por assistir o vídeo de hoje e a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.